Leão. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você se sente sobrecarregado com o ritmo da vida? Às vezes, desacelerar e ouvir seu instinto é a melhor escolha. Hoje você encontrará grande satisfação ao apoiar um amigo que realmente precisa de você. Este é o momento ideal para desacelerar, ouvir seu instinto e descansar sem culpa. Sua lógica o guiará pelo caminho certo, e você estará esperado para resolver questões pendentes. Amor. Sua paixão no amor continua intensa, mas seu desejo de viver tudo plenamente pode deixá-lo com uma sensação de insaciabilidade. Não hesite, viva a cada momento com força e sem esperar. Dinheiro. Haverá momentos que exigirão esforço e dedicação, mas você perceberá que tem o que é necessário para lidar com isso. Trabalho. É possível que você veja uma evolução em sua carreira. Este é um bom momento para explorar novas oportunidades e confiar nos seus contatos profissionais. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!